Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Arley da BLC Languages e estamos trazendo mais uma novidade para vocês, desta vez a nossa biblioteca digital, a biblioteca digital da BLC. Então vocês entram aqui e nós temos as literaturas clássicas de vários idiomas, por exemplo, língua inglesa, língua portuguesa, claro, língua francesa, língua italiana, língua espanhola e em breve mais, certo? Então vamos aqui a literatura inglesa, vocês vão clicar aqui, será aberto um link e neste link nós vamos ver os conteúdos. Então nós temos por exemplo, começamos com Romeo e Julieta, Romeo and Juliet de William Shakespeare, temos também Dom Juan do Lord Byron, The Raven, conhecidíssimo poema de Edgar Allan Poe, The Death on the Nile de Agatha Christie, The Divine Comedy do Dante, Sherlock Holmes, Os Irmãos Karamazov, The Brothers Karamazov. E aí pessoal, o que é bacana é que vocês vão clicar aqui, será aberto mais um link e lá nós temos a possibilidade de estudar Romeo e Julieta. Nós temos um vídeo introdutório aqui, temos o texto com suas versões em inglês e português e temos o áudio, então vocês podem escutar o áudio, né, para que vocês possam praticar o listening de vocês, certo? Ok? E aqui vocês têm a possibilidade de também se escutar e se gravar depois, para fazer a comparação entre o que vocês leram, escutaram, com o que vocês falaram, gravaram e depois disso vocês ainda podem fazer uma avaliação para trabalhar um pouco a interpretação de vocês, o nível de compreensão de vocês, o quanto que vocês entenderam. Então aqui, por exemplo, nós temos que colocar na ordem correta, vocês podem escutar, depois arrastar, colocando na ordem correta, ok? Depois vocês podem conferir, eu estou fazendo aqui de forma aleatória só para que vocês possam ver, aí depois vocês escutam e conferem se está certinho. Então nós temos, já temos material Romeo e Julieta, com a atividade que vocês podem fazer, temos já o Don Juan e o The Raven, né, eu estou construindo, realizando outras tarefas para que vocês possam ter oportunidade de praticar o inglês de vocês, estudando os clássicos, muitos alunos me pedem isso, por meio da nossa biblioteca. biblioteca digital, que é totalmente gratuita, então vocês vão aprender Shakespeare, vocês vão aprender o Alan Paul, vocês vão ter oportunidade de estudar depois o espanhol Cervantes, o Dante Alighieri e afins, e terão a possibilidade de melhorar o inglês de vocês, o espanhol, o italiano, o francês, por meio destes clássicos. Outra atividade aqui, ó, ainda relacionada ao Romeo e Julieta, vocês têm que escutar e completar com a palavra que falta. Então vocês vão trabalhar bastante a parte de compreensão auditiva, melhorar o vocabulário de vocês e afins. Ok, pessoal? Então eu espero que vocês curtam esta novidade da BLC Languages, totalmente gratuita, então vocês podem acessar o quanto vocês quiserem, realizar as atividades o quanto vocês quiserem, e vão ter a oportunidade de melhorar e muito os conhecimentos linguísticos de vocês, por meio dos clássicos, porque um dos nossos objetivos é justamente o de divulgar, disseminar os clássicos, a literatura clássica e também na língua fonte, né? A língua em que foram escritas. Ok? Então muito obrigado mais uma vez, estamos juntos sempre. BLC, sempre o melhor pra você. Bye, bye!